Quais mudanças aconteceram nos concursos dos colegios militares 2023-2024 e provavelmente se repetirão em 2024-2025? Como a gente bem sabe, nos últimos 4 anos vem ocorrendo mudanças significativas nos concursos ano após ano e claro, ano passado não foi diferente. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que mudou no último concurso e como isso pode impactar na preparação do seu filho. Fala pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o professor Daniel Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e antes da gente ver aí propriamente o que mudou, eu quero te convidar a fazer a inscrição aqui nesse canal clicando aqui embaixo do player do vídeo no ícone de inscrever-se, botãozinho de inscrever-se e também ativar o sininho das notificações clicando no sininho que fica ali do lado porque assim, sempre que nós postarmos novos conteúdos iguais a esse aqui você vai ser aí imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo logo na sequência além disso, também já aproveita e clica no joinha o gostei que fica também aqui embaixo do player do vídeo porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e divulgar ele pra mais gente dá uma forcinha aí pra gente, né? dá uma moralzinha aí pra gente subir o hype do canal que nós também sempre estaremos aqui ajudando você, beleza? bom, então vamos ao que interessa, pessoal lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando aí sobre os concursos de anos anteriores então nesse aqui eu vou focar especificamente nas mudanças que ocorreram nos últimos concursos de 2023-2024 e como provavelmente vai ser o concurso de 2024-2025 contextualizando vocês primeiro nos concursos de 2022-2023 as provas vieram aí com 30 questões objetivas com 5 alternativas cada 15 de matemática e 15 de língua portuguesa sem redação que já não tem mais a dois anos o tempo de prova foi de 3 horas e 30 minutos e os limites de idade eram que o candidato deveria ter menos de 13 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula pra ingresso no sexto ano e menos de 18 no dia 1º de janeiro do ano da matrícula pra ingresso no ensino médio em 2023-2024 a primeira mudança significativa que ocorreu foi com relação aos limites de idade pra ingressar no sexto ano o limite passou a ser ter menos de 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula e pra ingresso no ensino médio ter menos de 16 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula pra quem não sabe essa mudança já havia sido anunciada e quase implementada nos concursos de 2022-2023 mas os colégios militares acabaram aí revogando essa mudança por conta da pressão da comunidade porém em 2023-2024 essas mudanças aconteceram definitivamente e o edital veio já com os novos limites aconteceu no entanto que muitos pais ficaram revoltados com a situação que ao meu ver parece injusto de fato pela razão de que seus filhos no ano anterior competiram aí com a galerinha mais velha e que já concorria e estudava mais tempo mas esse ano né, quando esses candidatos já haviam feito 12 anos e teriam aí um ano a mais de preparo eles não poderiam mais competir muitos deles, muitos desses pais entraram na justiça e conseguiram liminares pra que seus filhos pudessem prestar o concurso e assim sendo esses candidatos cujos pais conseguiam as liminares puderam prestar o concurso normalmente a informação que eu tenho até o momento da gravação desse vídeo é que os colégios militares liberaram mais algumas vagas extras pra esses candidatos que puderam prestar o concurso e foram aprovados de modo a não prejudicar aqueles que tinham menos de 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula condição prevista no edital nos próprios resultados divulgados, as notas dos candidatos que estavam aptos a prestar o concurso segundo as novas regras foram divulgadas separadamente daqueles que já tinham idade acima do limite pré-estipulado e havia ainda um aviso de que a Advocacia Geral da União estava interpondo recurso contra as liminares previamente concedidas pela justiça o meu conselho desde já então é o seguinte se o seu filho estiver acima dos limites de idade estabelecido pelo último edital ou seja, se ele já for ter 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula pra ingresso no sexto ano ou se ele já for ter 16 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula pra ingresso no ensino médio é melhor abrir mão do concurso você só vai conseguir que seu filho preste o concurso mediante autorização da justiça e ainda assim, dessa vez os colégios militares ainda vão ter o argumento de que essa mudança já foi implementada há mais de um ano agora com relação às provas houve um aumento de 10 questões com relação ao concurso do ano anterior ou seja, as provas passaram a ter 40 questões em vez de 30 foram acrescentadas 5 questões na parte de matemática e 5 na parte de língua portuguesa o tempo pra realização da prova continuou o mesmo 3 horas e 30 minutos acontece que as notas de corte no ano de 2022 e 2023 foram muito altas já que as provas, ou pelo menos a maioria delas, foi muito fácil em virtude disso, eu particularmente imaginei que as provas viriam com o mesmo nível de dificuldade em 2023 e 2024 já que havia ocorrido o acréscimo de 10 questões e também os limites de idade haviam diminuído aqueles candidatos mais fortes que estudavam há mais tempo não estariam mais concorrendo no entanto, fomos todos surpreendidos a grande maioria das 14 provas pra ingresso no sexto ano vieram razoavelmente mais difíceis o que fez com que as notas de corte caíssem bastante vários candidatos saíram reclamando da prova muitos dizendo inclusive que não tiveram tempo de concluir todas as questões mas claro, naturalmente se é difícil e falta tempo pra um isso vai acontecer com a maioria dos candidatos falando daqueles candidatos bem preparados, é claro inclusive, na minha opinião, essa situação de provas mais difíceis é perfeita pra candidatos que se preparam melhor e por mais tempo por isso eu espero que continue assim provas muito fáceis acabam beneficiando candidatos medianos já que eles também serão capazes de conseguir boas notas mesmo sem ter um preparo ou um conhecimento tão profundo e se você quer que seu filho seja um dos candidatos mais fortes e com maiores chances de ser aprovado no concurso adquira o nosso curso completo nós temos o material mais completo do Brasil que é disponibilizado em PDF no curso videoaulas teóricas que seguem rigorosamente o roteiro do material e mais de mil questões de provas anteriores resolvidas desde 2019 e 2020 por professores especialistas pra mais informações ou mesmo pra matricular seu filho é só acessar o link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo agora a minha perspectiva pros concursos de 2024 e 2025 sinceramente eu acredito que agora os concursos atingiram um ponto de equilíbrio as provas chegaram em um bom nível de dificuldade já que as notas de corte não foram tão altas ao menos não na maioria dos concursos 2023 e 2024 e portanto com base nisso eu acredito que não teremos mais mudanças a partir de agora alguns concursos de outros colégios militares que não os do exército tem 50 questões em vez de 40 25 de matemática e 25 de língua portuguesa quem sabe essa mudança possa acontecer em algum momento a gente não sabe né mas eu acredito que não vai ser dessa vez minha dica portanto é e sempre será estudem o máximo possível e com a maior antecedência possível em qualquer situação candidatos que se preparam melhor normalmente são aqueles que se preparam por mais tempo eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo mas caso ainda tenha oportunidade comece os estudos com seu filho o quanto antes porque isso faz muita diferença outro ponto importante é que conhecer os concursos com profundidade e saber como eram as provas antigamente pode ajudar bastante a controlar a rotina do estudo do seu filho durante a preparação já que ele vai precisar resolver muitas provas de anos anteriores e nesse vídeo que eu tô deixando aqui do meu lado você vai ter acesso a todas essas informações que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença não deixe de assisti-lo bom, por hoje então é isso valeu galerinha nos vemos nos nossos próximos vídeos um grande abraço pra todos vocês e até lá